E aí, mano, como que você tá, Kev? Tudo bom com você, cara? Tô bem, e vocês? Tão firmão? Tão firmão. Feliz você tá aqui, viado. Eu tô feliz de tá aqui também, mano. Eu queria já ter vindo aqui uma cota, mas... É, a vida é corrida, né, velho? Não, é que eu sou a minha vida, né, nem que ela é corrida, é que ela é descorrida, né, ela... Pá, se esquece, ela é tipo... Complicada. E a Índia? Não, o... Mas vou falar da Índia, tá ligado? Não tem, é doideira. Eu já falei com ele desde quando a gente começou o programa. Foi, desde que a gente começou, né, velho? É, o mais desesperado. Ele tem que assistir também como é, onde que ele vai, né, pai? É, claro. Aí eu falo... Não, é por causa de... Mesmo que eu tô daquele jeito, a baga tem que ser do jeito que tem que ser, pai. É isso. Mas é bom. Foi bom que também vários parceiros vêm aqui, cês deram, vai ouvir, eu acompanhei, cês daram vários salvos em mim direto. Então é bom que a rapaziada tá esperando também pra caralho. O Rian falou muito de você. É o Rianzinhozinhozinho, meu filho. Perguntei pro Rian, falei, Rian, você fala da Zé voada na música. Mas quem é o Rian? Ele falou, é o Kevin, não tem jeito. É. Mas tá aposentado, né? Mas agora eu aposentei, deixei aí pro Fiote, o Fiote tá levando uma agora. Passou a coroa? Passei, ele tá levando uma. Fiote tá zica. Ah, mas cê falou que o Mítico não tá na piscininha gelada, não. O Mítico tá online. É. Tá online, pai? Eu tô, fi, quase congelado. Pô, mas peraí. Cê tá congelado, mas tá muito congelado que cê foi pra Dubai, viado. Como assim, mano? Como que foi essa fita, viado? Fala pra nós. Sabe qual que foi a fita? Tipo, eu já tinha, tipo assim, era uma semana que eu tava, tipo, meio na brisa. Aí, tipo, eu dei uma chapada, tá ligado, no relacionamento. Aí, tipo, nós separamos, mas nós tínhamos uma marca, tava pra marcar uma viagem, tá ligado? Só não sabia aonde. Da hora, legal. Aí, nesse término, três dias de término, pai, aí eu fui pra um rolezinho, pô, aí eu tô crente que eu vou ver minha mina na balada, algum pico, não vi, passa. Falei, mano, minha mina tá muito misteriosa, ela tá muito quieta, passa. Sumiu. Mano, alguma coisa tem. Deu quatro dias, ela tava lá em Dubai, viado. Sem te falar nada. Oxe, eu falei, oxe, vai pra Dubai ser eu, nossa viagem, querida. Mas por quê? Era uma viagem que vocês combinavam de ir junto. É, mas não, não, não sabia se nós ia, ela pica e falou, vamos viajar, vamos fazer uma surpresa, pá. Só que, mano, nessa surpresa eu dei cabeçada, esquece. Aí ela foi, aí eu peguei e falei, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou lá, tio. Fui lá atrás dela, parça. Não, mas você... Mas você avisou ela que você tava indo ou foi? Não, ela piquei, ela falou, aí nós tava conversando antes, ela falou, não, se você quiser conversar, vem aqui, ó. Tô aqui, mandou, tipo, só a localização do hotel. Caralho! Falei com o Zão Dubai. Falei, mano, como que eu vou lá, tia? Ela já mandou, tipo, já pensando, mano. Ele não vai, enfim. É, se você gosta de mim mesmo... Quem vai pensar que você vai lá mesmo, parça? No bagulho sozinho, eu fui sozinho, parça. Nossa. Caralho, viado. Mas aí eu coloquei um programinha de inglês assim no... Nesse aqui, ó. Se liga, é engraçado. Pra falar por você? Caralho, isso é a maior prova de amor que eu já vi, velho. Isso é a maior prova de amor que eu já vi, ó. Esquece. Forget. Eu quero só ver isso aqui, ó lá. Uma, duas horas, parça. Só de, com o foninho, aí quando eu queria falar alguma coisa, eu voltava na frase que eu tinha, lembrado que era pra falar e falava. Caralho, você foi estudando o bagulho? Fui, já, na hora. Caralho, mas você não tem vergonha, não? Eu consegui comprar uma JBL ainda. Eu tenho muita vergonha, pai. Ah, eu fui... Você, você, vergonha? Tenho. Pra falar inglês, eu tenho, mano. Tenho. Ah, sei lá. Tipo, eu conseguia falar, mas eu não conseguia muito entender, tá ligado? Que eles estavam... Que a resposta... Não entendia muito. Mas falava, né? Mas eu falava. O pai tava desenrolando. Quantas horas de avião, pai? Muitas. É louco. Muitas horas, viado. Isso é louco, mano. Não, tá, aí, mas você avisou, antes de você ir, você avisou ela que você tava indo. Não, eu só falei, eu vou encostar, tá bom, então. Vou encostar como se fosse... Tipo, na praia. No Guarujá, ali, tá ligado? Tô descendo. É, eu fui, parça. E foi, tipo, uma das primeiras vezes que eu viajei sozinho, porque nós que é artista, nós só viajo com a equipe. Produtor. Produtor. Nós não queremos nem levar nem a mala, nós levamos direito. Verdade. Agora eu dei valor, quando o meu produtor arruma a minha malinha, meus bagunhos, dá até mais valor. Fala, o quê? Imagina a cabeça deles pensando, mano, o Kevin vai pra Dubai sozinho. Ele fez assim. Nossa, você não sabe dar maior. Deixa eu contar uma, mano. Deixa eu contar uma. Nós tavam indo embora, parça. Eu e a Deolane. Tamo indo embora, pum. É uma Deolane, filho. Esquece. Aí nós tavam indo embora e, tipo, tinha que passar no bagulho pra dar o passaporte na imigração deles, pra, tipo, já voltar pro Brasil. Sim. Pô, dei meu passaporte, pum. Aí o cara tentou me passar lá, não passou. Aí eu tive que passar no outro, pô. Aí a Deolane dela já passou, né? Pum. E você os cara embaçou? Passa a mala no bagulho, pum. O meu e os cara embaçou, já fui pra outro. Nesse outro que eu tô, nesse outro, da hora legal. Já fui reprovado nesse outro também. O cara só olhou pra mim. O outro é tipo o cara que avalia. Ele já olhou assim, ó. Pra minha cara já olhou assim, já. Falou o bagulho lá em árabe, lá. Mano, eu não entendi nada. Ali eu já tava sozinho. Porque a Deolane passou pra frente. Aí, início já ia dar o horário do voo. E o, mano, o aeroporto, pá. Sabe, você acha que aqui é grande, pá? O aeroporto é, pá. É uma cidade, né? O bagué é São Paulo. Parece um shoppingzão gigante. Não, o bagué é gigante. E é bonito pra caralho. Tem até um carrinho pra andar, tá ligado? Aí, início, eu já fui reprovado. Já tava no bagulho da polícia, pá. De lá, mano, eu falei. Aí, mano, eu comecei a falar menos. Eu sou brasileiro, não, 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 não. Tipo, já comecei a pedir por favor, mano. Vou perder meu voo. Vou perder meu voo, parça. Cadê? Tá bom, mano. Depois de uma cotinha, uns 10 minutos que eu fiquei lá assim, no mó perrengue, desesperado. E a sua mulher? E eu, calma, e eu só falava. Eu não tinha mudado o bagulho do chip pra conseguir falar lá fora. Então, eu só falava roteando pelo dela. Cadê minha mulher, parça? Nisso, cadê ela, parça? Eu consegui passar, cadê minha mulher, parça? Mano, eu comecei a ficar desesperado. Falei, caralho, ela me deixou aqui, mano. Mano, não acredito. Eu saí de lá pra vir aqui e ela me abandonou aqui. Mano, e eu tava com a bolsa de mulher. Os caras, parça, já me estranhou na polícia. Eu cheio de tatuagem, jogado. Caramba, já. Nossa, parça, meu Deus, foi mó perrengue. Aí eu saí correndo, saí, mano. Consegui encontrar ela lá na porta do avião. Falei, você já ia me deixar aqui, parça. Já voltamos brigado. Já voltamos brigado. Você já ia me deixar aqui. Nem fala nem comigo, tio. Foi nem me salvar. Só se falamos aqui em São Paulo. Ela olhava pra ele e ele, esquece. Ó, ó. Não, nem fala comigo. Esquece, pô. Você já ia me deixar, tio. Você é louco. Porque ele mó ódio, parça. Mas você entendia o que os caras falavam pra você lá? Entendi o quê, carai? Entendi o quê, carai? Teve outra lá também que eu pulei logo no mar proibido dos caras, tio. Do shake, meu. Tava andando de iáticos, eu não podia, eu não sabia. Porque nós é brasileiro, nós tá andando de barco. Quando nós... A gente tinha que parar só na frente do bagulho daquele prédio lá pra tirar uma foto. Era só pra para isso que o barco podia parar. Parça, o barco parou. Só soltei as correntes assim pra delas. E já pulei na... Era três funcionários no barco. Parça, os barcos lá também, é... Barcão. Esquece, viado. Aquelas lancha que nós andamos aqui é tipo pra resgatar alguém lá. É do salva-vidas, né? Juro, parça. O baguero e a iate, pique quatro andar, bagulho, tio, mano. Baguero, pesado. Do Neymar. Aí você pulou. Peguei, pulei no mar, viado. Se a polícia me pega lá, era 50 mil de rampas. Fora que se eles deixassem, se eles iam jogar, se eu ia embora pro meu país. Caralho. E você ficou quando... Aí o cara começou a me xingar. Tinha que eu tava... O cara começou a me xingar. Ai, árabe, os funcionários deles... Ah, começou a me xingar lá. Eu olhava pra eles e falava, foi mal, parça. Eu não sabia, não, mano. O parça, eu não sabia, mano. Parça. Nossa, sua mãe adivinha tá desesperada olhando assim. Todo mundo na hora. Meu Deus. Olha o cara que eu namoro. Meu Deus. Na água falando, foi mal, parça. Eu tava quietinho. O cara veio aqui. Eu queria curtir do barco. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei uns dias, acho que uns oito dias. Caralho, gastou igual um caralho. É, você foi pra lá um dia, né? Eu fiquei lá um dia, é muito caro. Quem tá acompanhando aí nossos sorteios lá, já segue nossos sorteios. Já ajuda, já. Divulga ali, divulga ali. Alô, patrocinadores. Tá ligado? Que Dubai ficou bom comigo. Mano, lá é muito caro, né, viado? Lá é bizarro. Lá eu sempre conto essa história, que eu almocei e o almoço foi R$400. Um peixe com arroz. Eu falei, que isso, mano? Não, o bagulho, teve almoço lá que eu paguei R$1.000,00, pai. Era R$1.000,00, quatro pessoas, assim, ó. Eu, o Neutro, tava comigo com a manhã dele, Neutro, jogador. Era R$1.000,00, R$100,00, de R$1.000,00, bagulho. É caro, viado. Nossa. Lá é a vida só pra você ficar oito dias mesmo e tchau. E ir embora. Lá é uma vida de milionário, lá é bizarro, mano. Ó, rapaziada, só dá um salve aqui no Superchat. Mas tem pessoas também que é normal que vivem uma vida suave também. Tem, viado. Tem vida suave lá? Lá não é tudo carão. Você falou um almoço, um almozinho. Não, não, mas, tipo assim, tem a cidade lá e tem uma parte afastada que fica a galera que trabalha nos hotéis. Tipo, a quebrada. Uma quebrada de Dubai, tá ligado? Ó, rapaziada. Mas essa quebrada, mas deixa, foi mal. Não, fica... Mas essa quebrada deles, eles, tipo, eu conheci um pessoal lá, tá ligado? Arrumei várias amizades lá. Tem uns pessoal que trabalha lá, mas, tipo, eles vivem bem. Tipo, só que não lá. Tipo, a família deles, no país que eles moram, a cidade que eles moram, tipo, eles ganham lá e mandam dinheiro pra família. Só que a família deles vive bem pra caralho com a condição que eles ganham lá em Diham. Entendeu? Que é mais que o real, porque o real é brincadeira.